Que tal pagar até 50% mais barato na sua TV nova, no celular, aí no eletrodoméstico, eletroportáteis? Aqui é o Saldão Guadalupe, são duas unidades, é uma loja especializada em mercadoria de leilão, troca de mostruário, tem produtos novos com garantia e nota fiscal. Vamos falar de celulares? Aproveite para trocar o seu. Aí você compra um Motorola, um Moto G8, por R$ 729,00. Eu quero um Samsung, então vai de A51, 128GB, R$ 1.299. E que tal o lindo Edge? O Moto Edge, 128GB, por R$ 1.599. E para fechar tem esse Galaxy S20, tem um detalhezinho só, por R$ 1.649. Você pode pesquisar o seguinte, na loja Penha, Lago do Rosário 65, ou também aqui em Guarulhos, na Avenida São Bento, R$ 1.650. E a dica é entrar no grupo do WhatsApp, 9, 30, 20, 40, 40, você tira dúvidas e acompanha as novidades que chegam aqui no Saldão Guadalupe.